Na minha companhia, na coluna Giro Business, o CEO da Panvel, Júlio Motim Neto. Júlio, muito bom tê-la aqui no Giro Business, porque o varejo farmacêutico é presente no dia a dia de todos. Quero fazer uma pergunta que abraça toda a cadeia produtiva. Insumos, indústria farmacêutica, o varejo farmacêutico e os clientes. E, claro, a logística que envolve todo este processo. Como o setor vem trabalhando, somado à sua cadeia produtiva, no que tange à superação das adversidades do ambiente Brasil? Um ambiente hostil, onde a logística é difícil, a carga tributária é alta, a burocracia é grande e assim por diante. O brasileiro, na verdade, é um empresário, vamos dizer assim, que se adapta muito bem a ambientes hostis. Acho que é uma característica nossa, essa resiliência, essa criatividade, esse jogo de cintura. Eu vejo que hoje a cadeia farmacêutica brasileira, ela virou referência para o mundo. Não apenas a experiência que o consumidor tem na loja, no varejo, em termos de atendimento, em termos de encontrar o produto que está procurando, em termos de mix de produtos. É uma experiência que a gente encontra poucas hoje no mundo inteiro, quanto a cadeia da indústria também, que se abastece muito de insumos importados, é verdade. Durante a pandemia, inclusive, tivemos problemas de abastecimento da Índia, da China, porque muitos dos insumos vêm de lá. Mas é uma cadeia altamente moderna, que tem uma automação muito grande e que tem hoje, o Brasil hoje, eu diria para você, que sem dúvida nenhuma, que possui produtos genéricos de altíssima qualidade. Então, toda essa competição, toda essa criatividade, toda essa adaptação no fim do dia, ela vem para valorizar e para trazer para o consumidor final uma experiência cada vez melhor. E na farmácia, no Brasil, uma experiência muito boa. Legal, Júlio. Eu fico feliz de promover uma agenda tão positiva no que tange os elos que compõem a cadeia produtiva farmacêutica e, por fim, a eficiência de toda ela. Na minha companhia, Júlio Motim Neto. E é com ele que eu sigo durante toda a semana, representando o setor farma.